Olá! Bem-vindos! Bem-vindos ao nosso canal! Fala sério! Hoje a gente vai falar de uma tradição bem francesa. Os beijos. La bise. Uma tradição bem francesa. A primeira pergunta que se deve colocar é quando se dá o beijo? Quando é que a gente dá o beijo? Quando é que a gente dá o beijo? Quando se chega numa pessoa, você fala bom dia. E quando se despede ou tem outro também. Quando você ganha um presente, qualquer coisa, aí você dá beijo também. A segunda pergunta seria a quem se deve dar o beijo? Aqui. Então, familiares, amigos, mais chegado eu acho. Os mais próximos. Até no trabalho. Mas aí... Mas nos colegas de trabalho. Depende do colega do trabalho. E tem o problema da hierarquia também. Você não vai dar um beijo no seu superior. Também tem o fato de ser ou dois homens, ou duas mulheres, ou um homem e uma mulher. Aí, quando é um homem e uma mulher, é mais fácil, mais assim, mais natural, vamos dizer assim. Quando é duas mulheres, até que é quase igual. É assim, mais natural. Dois homens, dois homens, é mais complicado. Porque homem não recebe assim, beijo fácil não. Mesmo aqui na França, né? Ao contrário do que se pensa, não é assim, não. Tem... Tem colega de trabalho que vai te considerar como amigo, mas não existe amizade no trabalho, né? Como a gente fala. Não, você consegue ter uma relação mais chegada com um colega, mas você não é amigo, né? É como se fosse amigo. Se um colega te considera como um amigo, ele vai querer que você dá o beijo. Se não, vai ficar mais um aperto de mão. É, mas entre homem é muito complicado dar beijo. Mas se ele considera como um amigo... Ele vai querer que você dá o beijo. Mas ele vai ter que se empolver e falar, não quero! Não quero! Mesmo de vez em quando entre amigos, eu tenho amigos bem chegados, a gente não dá beijo. A gente dá um aperto de mão. Outra pergunta que se deve fazer é, como? É, como que você vai dar beijo? É. É complicado. É complicado, porque se você é chegado, é mais fácil. Se você não sabe, como dá beijo, você tem que sentir, né? É, vai no feeling. No feeling, né? Que a gente chama de feeling. Você sente. E tem outro parâmetro também, é o facto de tocar na pessoa. Dependendo... Você não vai chegar lá e falar... Não! Não sei não. Então... Mas que que é isso? Um pouco... Hã? De decência nos meus vídeos, por favor? Rolê em pela. Rolê em pela. É da beijo de língua. Ah! É beijo bem francês, viu? Isso aí, ah! Isso aí é bom! Francês... Né? É o tal do... Beijo francês. French kiss. Ah! E aí? Então, aí... O... Você vai ver, porque ela vai ultrapassar aquele perímetro, né? De estender a mão. É. Então você sente que... Que ela aproximou demais, então você sabe que vai ter que rolar um beijinho ali, né? É. Você pode até tocar, assim, na pessoa... É tolerável você tocar o braço, assim, quando dá beijo. É. Aí, né? Você estenda aqui, ó. Aqui. Aí, né? Você pode... Assim, mais próximo, assim, na cara, é difícil. É... Quando é pessoa muito chegada ou familiar, aí dá. Aí dá pra ser. Dá pra chegar assim, né? E... Fazer o beijo. Se não, você não faz isso no trabalho. Não. E entre amigos, assim, mais... Mais distante, né? Isso aí. Você não faz isso, não. Pode ser que você toque o ombro se tem diferença de altura, né? Pra... Pra poder abaixar, né? Ou... Mas é o... Normalmente é mais o braço que você toca pra... Outra coisa. Estrangeiro, assim, fica meio... É... Complicado pra saber se tem que dar beijo, se tem que dar uma perda de mão. Preocupa, não. Quando você chegar numa pessoa, se ela quiser dar beijo... Você fica na estátua. Você fica numa estátua. Você pode estender a mão. Você pode até estender a mão. Ela vai dar a mão pra você e vai chegar perto pra dar beijo. Você não precisa preocupar que isso aí, o francês, em geral, vai... Ele tem um... Um feeling, né? Pra dar beijo em você. Ele vai sentir e ele vai tomar a iniciativa de dar beijo pra você. Principalmente se você tá de frente de uma mulher. É. Se ela não quer receber um beijo, ela vai te estender a mão na hora. Isso. Isso. Então, você vai sentir. Ela não quer que eu dê um beijo. Ah, e não insiste, não. Não. Porque fica muito mal visto, viu? Quando... Todo jeito. Você chegou na França. Você tá de frente de uma mulher. Você espera. Ela que vai tomar a iniciativa. Isso. Mesmo pra um francês, quando ele encontra uma mulher, ele fica assim, deixando... É ela que vai tomar a iniciativa. Se ela quer um aperto de mão ou se ela vai dar o beijo. É ela que vai... É. Tomar a iniciativa. Então, não pegue a iniciativa, não. Outra pergunta que a gente faz, muitas vezes, é... Que bochecha você dá? Que bochecha que você dá? É. É... É... Como que começar... Como começar o beijo? Lajou. Lajou. Bochecha. Bochecha. Porque tem gente que vai começar com o esquerdo. Você vai... Não. E ela também começa com o direito. Então, vocês vão ter uma cabeçada. Cuidado com o nariz, viu? Porque... O fato de... Quando você já tá lançado no beijo... Não tem jeito de você frear demais, né? Você vai... Mas isso é uma coisa assim mais natural, né? Você tem que ver, ó. Você estende assim, não de... Com violência, né? Você chega... Você estende... Mas a parte das vezes é a direita que você dá, né? A bochecha direita. Mas tem gente que... Mas tem gente que dá à esquerda. É mais raro, né? Mais raro, né? Se você estende assim, você vê a pessoa... A reação da pessoa. Se ela começa a estender a outra... Ou você desvia... Desvia... É. Ou... Você vê... E aí, ó... É assim, ó. E você dá beijo. Você se estende assim, ó. Não. Ou você exagera. Se você não sabe assim mesmo, você exagera um pouquinho, você faz assim. E se estende. Aí... Aí tem menos acidente. Menos risco, é. É. Menos risco. Agora vem a questão mais difícil. Que até o nosso francês tem dificuldade com isso. Nossa, complicação. Eu então nem se fala. Aí pra mim é mais complicado ainda porque eu sou mulher. Um número. É. Vocês acham que é fácil. Ah, chega, dá beijinho e tudo. Não. Não. Não é simples assim, não. Não. Por que que a gente falou que é uma questão bem francesa? Aqui, dependendo da região, tem um número. Tem região que vai ter dois beijinhos só. Tem região que tem que ter três. Vai ser mais clássico, né? Mais clássico. A Paris, por exemplo, a gente vai ficar... Deixa eu Paris por último. É. Paris, Paris mesmo. Tem regiões que é dois. Tem regiões que é três. Tem regiões que é quatro. Me disseram que até tem região que dá cinco. É. Eu não encontrei ninguém que desse cinco. Não. Cinco beijos, tá? Porque brasileiro é malicioso. Dá. Aí a gente vai tentar mostrar aqui na carta. Chega pra lá que senão a carta não entra. É. Aqui na carta. Na carta aqui. Aqui. Aqui assim. Aqui assim a carta. E você tem as cores, né? As cores. Por exemplo. O azul. Essa coisa aí. Azul. É um. Apesar que eu nunca vi um beijo. Não. Eu também não. Mas fala que assim no... Foi a carta que eu encontrei e que até apareceu na televisão. Então como... É. Nunca encontrou uma pessoa dando um beijo só, né? A não ser na Rússia. É, mas na Rússia é um pouco particular. O amarelo. São dois beijos. Que é o mais comum. Mais comum. É o mais comum. O dois. Três. É o verde. É. E quatro. Como eu. Quatro. Quatro beijinhos. É rosinha. É rosinha. É. Então. Viu a complicação? Aí é. E dependendo é tal da iniciativa, né? É a pessoa. Se você para no meio... É. Como vocês viram, a região de Paris, ele tava em amarelo. É. Como o Paris, Paris, tem gente que tá... Que vem de todas as regiões da França, né? Se você encontra um verdadeiro... Se você encontra um verdadeiro parisiense, é... Aí são duas só. Dois beijinhos. É. Se... De repente você encontra um... Uma pessoa do norte... Que tá lá. É três. Aí vai ficar assim... Né? Sim, mas a maior... Também a maior parte das pessoas... Normalmente sabe que é duas, né? Em Paris. Mas, né? De vez em quando... Um recém-chegado, né? E... A gente dá duas. É. Dá duas. Pronto. E aí já deu um... Um pouco da volta dos beijos aqui na França, né? Que é meio complicado. É. É. Essa tradição bem, bem, bem francesa. E se você gostou do nosso vídeo, assine o nosso canal. Dê um joinha. Ah, não. Não mentira aí. Ela é que fala. Agora você vai falar em francês. Se você gostou do nosso vídeo... Eu... Me engem. Vá lá. É... A gente já falou que era pra assinar o canal. E assine mesmo o canal. Se não eu voltei aí com vocês, você vai ver, né? Aí assina o canal. Não dá beijo no canal, não. É... A não ser virtual, pode ser. E... Compartilhe com os seus amigos. Um beijo virtual. Um beijo. Um beijo pra vocês aí. E... A plus. A plus. Bye. Um beijo. 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 Tchau.